Olá gente, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos do Ministério Família de Sucesso de Brasília e eu tô muito feliz porque agora no dia 28 de novembro, a partir das 9 da manhã começa um congresso poderoso de família com vários pregadores de todo o Brasil se inscreve, vem com a gente, vai ser investimento na sua vida e família Deus vai te dar grandes palavras, vitórias e direções e claro, não vai sozinho não, chamam a galera pra estar com você grande abraço, abençoe e vem com a gente